O governo zera impostos de produtos usados no combate ao coronavírus. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial. Entre os produtos com redução do imposto estão tecidos para a fabricação de máscaras, suporte para circuitos respiratórios, válvulas de ventiladores pulmonares, baterias, cartão de memória, entre outros dispositivos. E a falta de insumos hospitalares é pauta para Denise Rotenburg. Com o aumento do número de casos de Covid-19 no Brasil e também o número de pessoas que buscam os hospitais, a maior preocupação do governo brasileiro hoje são com os insumos hospitalares. Hoje o ministro da Saúde Henrique Mandetta repetiu que se preciso for, mandará aviões à China para buscar esse tipo de equipamento. Os Estados Unidos, que se tornaram o epicentro da epidemia, já enviaram essa semana 23 aviões à China para buscar material capaz de atender a sua população, especialmente em Nova Iorque, que é hoje onde se concentra o maior número de casos nos Estados Unidos. Essas são as medidas na área de saúde. Agora o governo vai passar aí o final de semana trabalhando para ver se na segunda-feira, no mais tardar ali até o final da próxima semana, já consegue começar o pagamento dos R$ 600 aos mais carentes e aos trabalhadores informais. É preciso, segundo as orientações do presidente Jair Bolsonaro, atender aí as duas pontas. Nós aqui em Brasília vamos continuar acompanhando todas as medidas que vêm sendo adotadas para tentar conter essa pandemia e vamos contar tudo para você aqui na Rede Vida de televisão Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.